Vamos falar da chuva que atingiu a região leste mineira. O córrego Figueirinha transbordou e algumas ruas dos bairros Jardim do Trevo e Santa Paula, em Governador Valdares, ficaram alagadas. Olha só que tristeza que tá na gente, rapaz. Nosso Trevo querido aí, hein, Felipe? Temos muitos amigos aí no Trevo. Felipe mora lá, inclusive, né? Felipe mora no Jardim do Trevo, né? Nós temos amigos aí, irmãos queridos no Trevo, no Santa Paula, no sertão do Rio Doce. Que tristeza, né? A situação deixou a população que foi ouvida na manhã desta quinta-feira pela nossa equipe. Deixou o quê a população? Não entendi, não. Gente que tirou carros às pressas, né? Um sufoco vivido pela população. A reportagem de Alessandra Garcia e o Hélio Tocunha estão aqui pra gente entender direito em balança. Pessoal, bom dia. Estamos aqui na rua da Semiga, no bairro Jardim do Trevo, onde eu estou nesse momento aqui, onde se passa uma rua. Aqui do lado eu passo o córrego do Figueirinho, o córrego transbordou por volta de 1h30, 2h da manhã e até então continua subindo. Na manhã desta quinta-feira, o córrego Figueirinha já havia recuado. Mas parte das ruas da Semig e 1, no bairro Jardim do Trevo, em Governador Valadares, ainda estava lagada. Dona Maria Neuza vigiava pela janela o nível do curso d'água que já estava pareado na casa dela e encheu a varanda do imóvel. Vigia lá fora, mas se previne dentro da residência para diminuir os prejuízos. Foi um pouco corrido, né? Depois de 5 horas da manhã que eu acordei, fiquei correndo, chamando os meninos para poder levantar, para poder me ajudar, colocar as coisas, tirar algumas coisas lá para cima. E sempre é desse jeito aqui, sempre, sempre acontece, sabe? Qualquer chuvinha. Só que eu, pela fé que eu estou vivendo, pedindo adeus, né? Porque eu já perdi tudo aqui. Aí hoje eu não consegui, estou controlada ainda. Um pouco bem nervosa, mas estou bem controlada, sabe? Mas sempre com medo. A casa da dona Ivanete, na beira da ponte, faltou pouco para ser alagada. Só foi até ali, assim, no rumo ali, daquela pilar ali. Foi na base da casa? É, na base da casa. Inclusive, faltou pouco, né? E como a gente pede, como diz o outro, né? Juntar os moradores e pedir ajuda para a limpeza. A única coisa que nós precisamos, porque o corgo estando limpo não dá essa tragédia que está acontecendo. A mesma sorte não teve o Marlon, que durante a manhã focou na limpeza. Isso depois de ter ficado a madrugada inteira junto com os vizinhos, buscando não ter tantos prejuízos. Um corre danado. A gente já tem esse hábito de quando começa a chuva no bairro, a gente acompanhar devido ao corgo, que é próximo, na rua de baixo. Ele já tem esse hábito de transbordar. Então, na faixa de duas horas, a gente foi dar uma olhada pela varanda e viu que o rio já estava bem acima da casa. Então, o primeiro passo que a gente dá é tirar os veículos, que já tiraram ele bem acima do nível, e colocar mais acima. Assim, todos os vizinhos vão passando para o outro e vão tirando. O tempo certo de tirar o veículo, foi o tempo hábito. Alguns já tiraram bem acima, outros veículos já saíram bem com dificuldade. A água aqui na rua 1, de acordo com os moradores, começou a baixar por volta mais ou menos de 7 horas da manhã. Tem um pedaço que ainda está alagado, os moradores estão ali tentando reconstruir, tentando dar continuidade ao dia. Mas uma coisa que nos chamou muita atenção não foi apenas só a água que vem do rio, não só o alagamento, mas sim as coisas que vieram junto com este alagamento. Vou mostrar para vocês. Olha aqui, o Ayrton Cunha, nosso repórter cinematográfico. O rato morto, tem mais coisa aqui, gente, olha só. A gente vai mostrar mais coisa. Que o problema não é a água do rio somente. São outras águas, olha aqui, de esgoto. Aqui a gente vê um esgoto com a tampa aberta, provavelmente por causa da força, da enxurrada. Muito mato aqui em volta. E essa água, que está com um cheiro muito ruim, um cheiro muito forte, entra tudo para dentro da casa dos moradores, junto com a água que vem do rio. Tem uma rede de esgoto aqui nessa rua, que deve ter uns 20 anos que está vazando ali. Ninguém toma providência com nada, né? Fez aquele buraco ali, vieram, tamparam o buraco, mas a terra está toda ali, né? Porque está afundando de novo. Isso prejudicou aqui com esse rio cheio aqui, então a água que foi, não foi só a água do rio? Com isso, esgoto entra tudo para dentro de casa também, né? Então fica difícil para a gente, né? Se mover dentro dessa água aqui, suspendendo alguma coisa para cima. É muito complicado isso aqui. Ruas viraram rio também no bairro Santa Paula. No bairro Vitória, o córrego do Onça transbordou e foi levando telhas, troncos e objetos dos moradores. Ruas viraram rio também no bairro Vitória, né? Ruas viraram rio também no bairro Santa Paula. Ruas viraram rio também no bairro Santa Paula. Ruas viraram rio também no bairro Santa Paula. Ruas viraram rio, né? Ja tinha, é quando eu entrei aqui na TV Leste, em 2016, eu acho. que teve uma situação parecida assim lá no trevo, 2016 ou 2017, só não me engano. Em nota encaminhada à produção da TV Leste, a Prefeitura de Governador Vladares informa que uma equipe já está atuando na região para minimizar os estragos e fazer uma força-tarefa na limpeza. A Defesa Civil Municipal ressalta que as áreas de risco estão sendo vistoriadas e os moradores vêm recebendo orientações de segurança. A situação dos bairros Santa Paula e Jardim do Trevo já está sendo acompanhada. Isso é o que diz a Defesa Civil e o município. Nas últimas 24 horas, choveu uma média de 65 milímetros na cidade. Não há desabrigados ou desalojados por enchentes, nem a risco de que elas aconteçam no momento. O Rio Doce vem sendo monitorado e está dentro da cota de normalidade. Em relação aos córregos, ribeirões e outros cursos estreitos, o monitoramento está muito mais difícil, porque os transbordamentos são geralmente mais repentinos. Importante ressaltar que a população que mora perto de qualquer curso de água precisa estar atenta às possibilidades de transbordamento neste período de chuvas. Os cidadãos podem acompanhar o monitoramento do Rio Doce pelo site do SAAI, que está na tela aí, Panterinha colocou, saaingv.gov.br. Ou pelo aplicativo Rio Doce Alerta. Qualquer coisa, se fizer necessário, o contato da Defesa Civil é esse que aparece aí na tela também. 199 para mais informações. Eu quero aproveitar essa imagem aí, viu, do Trevo Santa Paula, e aproveitar as notas que chegaram da Defesa Civil, para fazer também aqui um pedido, uma reclamação, em nome dos moradores lá do assentamento, Chacreamento Arizona, que chama lá, né? O pessoal mandou hoje um monte de vídeo lá, né? Reclamando, inclusive, da Semeg, viu, Semeg? É no Arizona, o pessoal está reclamando que está sem energia lá, tudo inundado, né? Dá uma olhada aí, gente, quem é responsável por verificar essas condições na área rural da cidade, né? Ali é perto do Corrego dos Borges, naquela estrada que vai para a Penha do Cassiano. Dá uma olhada lá, pede alguém para passar para ajudar o pessoal lá do Arizona. Vou dar um abraço para o meu amigo Deralto, para o meu amigo Ná. Obrigado, viu, gente? Nós estamos juntos nessa aí. A gente reconhece também o volume d'água que está caindo sobre a cidade, né? Mas a pessoa que está naquela condição de catástrofe, ok, ela quer ser ajudada e ter a situação dela resolvida, né? É.